Um ciclone com ventos de 100 km por hora está chegando ao Brasil O sucesso está de volta Esse vento forte me arrastou para o automotivo Que banda gigante É o DJ Clivar Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Fica com força por cima do meu garoto Fica com força por cima do meu garoto Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Fica com força por cima do meu garoto Fica com força por cima do meu garoto Fica com força por cima do meu garoto O DJ Clivar, pula e pula, pula e pula, sem limite Um ciclone com ventos de 100 km por hora está chegando ao Brasil Esse vento forte me arrastou para o automotivo Que banda gigante, acho que ela mexeu comigo Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Fica com força por cima do meu garoto Fica com força por cima do meu garoto Fica com força por cima do meu garoto Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Fica com força por cima do meu garoto Fica com força por cima do meu garoto Fica, 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 fica por cima do meu garoto O DJ Pk, mano, cara, sem limite Jaca, 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 jaca Jaca, jaca, jaca Jaca, jaca, jaca Jaca, 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 jaca